Eu perco o chão, eu não acho as palavras Eu ando tão triste, eu ando pela sala Eu perco a hora, eu chego no fim Eu deixo a porta aberta Eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de carros, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco o chão, eu não acho as palavras Eu ando tão triste, eu ando pela sala Eu perco a hora, eu chego no fim Eu deixo a porta aberta Eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de carros, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de carros, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco as chaves de casa, eu perco as chaves de casa